Muito bem, boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa live sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Escolhi esse tema justamente porque é um tema da minha especialidade. A suplementação de creatina foi um dos primeiros estudos que eu tive dentro da área científica. Algo me intrigava bastante sobre esse suplemento, sobre esse recurso ergogênico, que é um potente estimulador da massa muscular. E também hoje nós sabemos que a creatina está vinculada com uma série de situações fisiológicas, como por exemplo, aumento da força, aumento da potência, aumento da velocidade. E até mesmo em alguns casos bem especiais clínicos, como acontece por exemplo com os nossos idosos, com perda mineral óssea, com perda de massa muscular. A creatina acaba sendo extremamente viável para esse tipo de situação também. Bem, eu preparei um material bem bom, um material forte, um material robusto, um nível bem elevado de literatura para trazer aqui para vocês para essa live. O que é a creatina? O que ela faz? Como que a gente utiliza ela dentro do meio do exercício físico, de forma a tentar potencializar, por exemplo, os ganhos? Como por exemplo, os ganhos de massa muscular? Como que eu melhoro o rendimento, a performance por meio desse suplemento? A creatina é um composto nitrogenado encontrado principalmente em alimentos de origem animal. Ela é um composto nitrogenado porque os aminoácidos que compõem a creatina, esses aminoácidos têm, por exemplo, nitrogênio na sua composição. A creatina é composta por três aminoácidos, metionina, arginina e glicina. A metionina é um aminoácido que o nosso corpo não produz, é um aminoácido essencial, enquanto que a arginina e a glicina são aminoácidos não essenciais. Nosso corpo tem capacidade de produzir. Dessa forma, é importante então que para a síntese de creatina, que todos nós, todos os seres humanos, produzem creatina, sintetizam creatina para diversas funções orgânicas, nós precisamos então ter a alimentação adequada para que possamos, de fato, conseguir produzir a creatina em níveis fisiológicos. Então, a creatina pode ser suplementada, ela pode ser então conseguida de forma exógena e se eu tiver uma dieta bem equilibrada, eu consigo bons níveis de creatina. Porém, quando a gente fala de exercício físico, esporte, performance, a gente precisa entender que pode ser que seja necessário um aumento dos estoques de creatina. A creatina, então, de uma forma bem simples, eu gosto de começar explicando ela junto com uma tela de bioquímica básica. Bioquímica básica, bioenergética, para quem nunca viu isso, os nossos sistemas de energia que compõem o corpo humano. São três, basicamente, sistema ATP-CP, sistema glicolítico e o sistema oxidativo. O que a creatina faz para entender de uma forma bem fácil isso aqui? A creatina, ela age na ressíntese do ATP. Nós temos o ATP, que é a nossa moeda energética, ou seja, nosso corpo vive à custa de formação de ATP. Nós precisamos formar ATP para viver. Essa é a realidade. O ATP, ele é o tempo todo quebrado, ele é o tempo todo ressintetizado, ou seja, ele volta a ser ATP. E existe um mecanismo de ressíntese de ATP de uma maneira muito rápida. E o ATP, ele é quebrado por meio de uma enzima chamada creatina quinase. É uma enzima que quebra o ATP para formar energia rápido. Quando, por exemplo, você faz uma contração muscular muito rápida. Ou quando você, por exemplo, sai correndo de um ponto ao outro do nada. Você está parado e decide fazer um sprint, como por exemplo, um sprint no treinamento intervalado. Isso acontece às custas de ATP-CP, adenosina trifosfato e creatina fosfato, o qual está estocado no nosso músculo esquelético. O nosso músculo, então, possui grandes estoques de creatina. Cerca de 90% da creatina está presente no músculo esquelético. Essa creatina, ela é utilizada para formar energia. Se a creatina, ela é utilizada para formar energia, isso de uma forma fisiológica normal, significa que se eu colocar mais creatina no meu músculo esquelético, eu tenho a possibilidade de gerar mais energia. Mais energia para situações, por exemplo, de altíssimas intensidades e de curta duração. Então, a creatina, ela faz o quê? Ela auxilia para que novas moléculas de ATP sejam formadas com uma velocidade maior ou que elas sejam utilizadas mais potentemente. Então, a creatina, ela é um potente recurso ergogênico para estímulos de curta duração e alta intensidade. O nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir creatina em torno de 1 a 2 gramas. 1 a 2 gramas, você produz creatina todos os dias para diversas funções, como, por exemplo, manutenção da força. A manutenção da força, por exemplo, ela é um dos aspectos vinculados com a creatina. A creatina é capaz de manter os níveis de força. As maiores fontes são advindas do animal, proteína animal, mais especificamente ainda, peixes. Então, é o seguinte, a creatina advinda em sua grande maioria de alimentos de origem animal, eu tenho aquelas pessoas que não comem nada advindo de animal, como, por exemplo, vegetariano ou vegano. Eu não vou entrar agora, é claro, em questão de conceito. Mas pessoas que não optam, por exemplo, por comer carne. A gente sabe hoje, por uma série de evidências científicas já, que os principais fontes alimentares de creatina são essas que você está vendo na tela agora, como, por exemplo, os peixes. Aqui eu tenho o bacalhau, 3 gramas por quilograma de peso de bacalhau. O arenque, que é o peixe que mais tem, na verdade, é o alimento que mais tem creatina, no mínimo 6,5, no máximo 10 gramas por quilograma de peso do peixe, nesse caso. Linguado, 2 gramas. Salmão, 4,5. A carne de boi tem 4,5, carne bovina. E a carne de porco, 5 gramas por quilograma de alimento. E o leite tem um pouquinho ali, quase que insignificante, 0,1 grama para cada quilo de leite. Nesse caso, 1 litro de leite. Só que o seguinte, são boas concentrações? Até são boas concentrações. Entretanto, é importante lembrar que essa informação é por quilograma de alimento. Então, imagina você comer 1 kg de carne bovina. É bastante, é bastante para você conseguir 4,5 gramas de creatina. Justamente por essa questão da creatina estar nos alimentos, principalmente de origem animal, nós temos a possibilidade de suplementar por meio de um recurso egogênico, como a creatina monoidratada, por exemplo. A creatina desempenha funções na força e hipertrofia muscular. Se a creatina está vinculada com a força e hipertrofia muscular, como a creatina é formada a partir de 3 aminoácidos, e um deles é a metionina, que é um aminoácido que contém muitos alimentos animais, nós temos uma preocupação com as dietas vegetarianas. Isso significa dizer que é provável que o indivíduo que opte por não comer carne, ele tem que se cuidar em relação à creatina. Porque é o seguinte, olha essa informação que bacana que está no artigo de Crader e colaboradores de 2017, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Percebe o seguinte, olha só. Aqui eu tenho 4 tipos de estratégias. Uma estratégia vegetariana, uma estratégia que aqui eles colocam como normal, ou seja, são aquelas pessoas que optam por ter carne na sua alimentação, seja por meio de peixes, por meio de carne bovina, por meio de frango, ovo, leite, enfim. Aqui a questão da saturação de creatina, quando o indivíduo opta por fazer a ingesta de creatina, aí sim por meio de um suplemento alimentar, e quando existe ainda a creatina saturada, ou seja, eu vou saturar o corpo de creatina junto com carboidrato ou carboidrato e proteína. Eu observo aqui a diferença na concentração de milimol de creatina por quilograma de massa magra. O vegetariano já tem menos concentração de creatina nos seus músculos só pelo fato de não comer carne vermelha, só por fato de não comer peixe, por fato de não comer ovos, leite, etc. Na dieta normal eu já tenho ali 120, na dieta que contém saturação de creatina ou ingesta de creatina, 140 milimol por quilograma de massa magra. E eu tenho uma sobrecarga de creatina junto com carboidrato e proteína, 155 milimol por quilograma de massa magra. Ou seja, aumento de 20% nos estoques de creatina, seguindo uma dieta normal, quando comparada ao vegetariano, 40% nos estoques de creatina com saturação, e 55% nos estoques de creatina com saturação com carboidrato ou proteína, ou ambas as estratégias. Então, o vegetariano já sai atrás. Agora é o seguinte, se a creatina tem vínculo com força, tem vínculo com hipertrofia, isso significa dizer então que o vegetariano vai ter uma dificuldade de treinar? Teoricamente sim, na prática é um pouco diferente, porque eu preciso ver como é que a dieta desse vegetariano, dessa vegetariana, está programada. Eu tenho que ver isso, inclusive. Se ela não faz utilização de um outro recurso ergogênico, enfim, eu tenho que analisar bem essa pessoa. Se eu olhar os dados cruz, simplesmente como está na tela, eu sei que o vegetariano vai ter uma dificuldade de treinar, principalmente em altas intensidades. Então, saturar com creatina é uma boa estratégia, porque é o seguinte, se uma pessoa vegetariana não come carne, ela opta por não comer peixe, nada que vem do animal, e ela fazer uma estratégia com saturação de creatina, ela já pula para cá, pula para 140 minimol por quilograma de massa magra. Então, ela se equivale. Por isso que é importante ter aí sempre um bom nutricionista para adequar isso, ter um bom profissional de educação física para poder ajustar o treino, sempre com a intenção de equilibrar essas estratégias da melhor maneira possível. A creatina, então, ela é um bom, importante recurso ergogênico em condições, como por exemplo, de alta intensidade e também períodos curtos de recuperação. A creatina funciona, então, muito bem em alguns aspectos específicos, como por exemplo, na musculação, como por exemplo, no treinamento intervalado, em sprints mais curtos, até porque tem estudos que já investigaram o uso de creatina no treinamento aeróbico, por exemplo, corredores de longa distância, corredores de 21, 42 quilômetros, meia maratona e maratona respectivamente, e não encontraram tantos benefícios assim advindo da creatina quando a gente pensa nessa especificidade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para esses corredores, essas corredores de 21 e de 42 quilômetros, que nos seus treinamentos utilizam, por exemplo, a estratégia do treinamento intervalado, o HIIT, por exemplo, que existem inúmeros HIITs, aí sim a creatina acaba sendo bastante interessante, porque a creatina melhora a potência muscular. Então vamos ver aqui os principais benefícios que a creatina promove no nosso organismo, de uma maneira geral, que eu ainda não entrei nos protocolos, eu vou entrar nos protocolos ainda de utilização de creatina. Olha só que bacana. A creatina faz com que haja uma maior tolerância a maiores intensidades e volumes de treinamento. Isso significa dizer que conforme você vai se adaptando à creatina, conforme você vai conseguindo melhorar e progredir no seu treinamento, assim como na sua alimentação, a tendência é que você tolere mais intensidade e ou mais volume de treinamento. Então você consegue fazer o exercício com um pouco mais de intensidade, se isso for bem controlado, você consegue fazer o exercício com um pouco mais de volume, de treinamento, enfim, você consegue aí ter uma melhoria nesse sentido. Melhora a força para intensidades máximas e promove o aumento da massa muscular. Basicamente o que a gente tem? Como a creatina é um grande carregador de água, porque muitas reações que acontecem no nosso corpo, principalmente de fornecimento de energia, tem a água presente, a água é carregada para dentro do músculo esquelético. Então existe aí uma tendência da água ser utilizada para as reações do nosso organismo para fim de energia. Então é natural que exista um aumento do volume muscular. Esse volume muscular, ele, claro, se você fizer uma boa avaliação, vai ser caracterizado como massa magra. Por que vai ser caracterizado como massa magra? Porque é massa livre de gordura. É tudo o que não é gordura. A água não é gordura. Então vai entrar no componente de massa magra. Isso faz com que haja então a melhora da força, a melhora da potência, a melhora da quantidade, por exemplo, de sprints repetidos. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele faz um treinamento de HIIT, ele faz um treinamento intervalado de altíssima intensidade, a creatina pode ser uma boa estratégia. Sprints curtos, por exemplo, de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a creatina ajuda muito a que esses sprints sejam cada vez mais potentes. Porque a creatina, se nós levarmos em consideração que o sistema ATP-CP, aquele do primeiro slide que eu mostrei para você, ele dura em torno de 10, 15, 20 segundos, dependendo do atleta um pouquinho mais, a creatina, então, vai ter um efeito maior nesse tipo de estratégia. Porque depois eu tenho já a predominância do sistema glicolítico, aí vem glicose como predominância do sistema energético. O ATP-CP, a formação de ATP via creatina fosfato, ela começa a ficar em segundo plano e vem a glicose. Então, a creatina é muito utilizada em treinamentos de alta intensidade, como, por exemplo, na musculação, a gente pode falar das séries que são séries máximas, uma repetição, duas, três, séries submáximas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, enfim. Na verdade, a série máxima é aquela que tem uma repetição de fato, e a submáxima, tudo aquilo que não é uma repetição. Classicamente, teoricamente, seria assim, mas a gente sabe que quanto mais próximo do 100%, quanto mais próximo de uma repetição, maior é a intensidade. Então, é claro que a creatina vai melhorar também essa sua força máxima para um determinado exercício. Isso é muito bom. E quando a gente fala do HIIT, a gente tem o aumento da potência muscular, que é justamente a junção da força com a velocidade. Então, sim, nós temos, por exemplo, corredores, alguns esportes como futebol, basquete, o próprio handebol, a gente tem aí algumas estratégias, mas o futebol e o basquete, que tem já estudos e bem controlados, com a utilização de creatina para melhorar a potência muscular desses atletas. Então, é muito interessante essa estratégia. E auxilia também na recuperação muscular, aumentos nos níveis de insulina plasmática e estoques de glicogênio. Por isso que a gente utiliza, por exemplo, uma das estratégias é a creatina depois do treinamento. Por quê? Porque além dela sinalizar para o aumento da massa muscular via insulina, a insulina é aquele hormônio que sinaliza, por exemplo, a construção muscular. A insulina é um importante hormônio que estimula a síntese de proteínas novas no nosso corpo. Isso significa dizer, então, que se utilizar uma creatina pós-treino, a tendência é que essa creatina auxilie na síntese de proteínas e também no aumento do glicogênio muscular. Por isso que também, em algumas estratégias, nós utilizamos carboidrato junto com creatina, porque o carboidrato vai ser direcionado para formar glicogênio muscular, enquanto que a creatina vai ser para a síntese proteica. Tudo isso com níveis de insulina alto. Eu preciso ter uma insulina um pouco mais elevada do que o normal para que, então, eu consiga esses mecanismos sinalizadores, de fato, para que, então, eu consiga fazer com que a creatina sinalize para tal, que é o aumento da hipertrofia, o aumento da força, o aumento da potência e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Essa informação eu já deixo ela bem clara, porque uma das grandes perguntas sobre creatina é justamente sobre a segurança da creatina, porque a creatina, quando ela nasceu na utilização esportiva, tinha muitas dúvidas sobre ela, porque começou-se a criar aquele mito de que a creatina podia causar pedra no rim. E, inclusive, essa problemática de que a creatina causa pedra no rim, a creatina causar pedra no rim foi um dos motivos de eu buscar o porquê disso e também investigar se isso, de fato, acontece. Claro que isso foi há um bom tempo atrás já, só que eu não consegui entender por que tinha essa polêmica. E eu, investigando, investigando, eu descobri que os primeiros estudos com creatina eram feitos com ratinhos, eram feitos com roedores. E o que aconteceu? Aconteceu que os roedores, os ratinhos, que são muito utilizados em diversos estudos, e a creatina é um deles, ao suplementar com creatina, os animaizinhos começaram a estocar a creatina em órgãos-alvo, como, por exemplo, cérebro, fígado, coração e rim. Daí que veio essa polêmica. Mas por que o ratinho vai, de fato, absorver e estocar essa creatina, causando problemas nos seus rins, no fígado e entre outros órgãos? Porque o roedor não é carnívoro. Nós, seres humanos, somos carnívoros. Nós temos a nossa gênese, nossos aspectos biológicos, o consumo de carne. Se você não come carne, é a opção sua. Mas nós temos capacidade de digerir carne e absorver aquilo que vem da proteína do animal. Porque nós somos carnívoros. É a mesma coisa que se nós começássemos a ter uma alimentação que não é do ser humano. É, por exemplo, de um roedor. É óbvio que essa alimentação não vai fazer bem para a gente. Então, essa polêmica passou por muitos anos. Até no Brasil, por exemplo, a Anvisa só liberar o uso de creatina em 2010. Faz 10 anos que a creatina é liberada no Brasil. Porque até então tinha essa polêmica. Hoje não. Hoje, inclusive, nós temos estudos muito interessantes de utilização de creatina em protocolos, inclusive, acima de 30 gramas por dia em populações idosas, em populações que têm baixa massa muscular, justamente porque a creatina promove o aumento da massa muscular. Por isso que é interessante que a gente fale sobre isso, porque a creatina é fundamental quando a gente fala, por exemplo, na manutenção da força. E isso também é importante para que a gente saiba que artigo científico não prova nada. Estudo científico não comprova nada. Para com esse negócio de que artigo prova coisa. Artigo não prova nada. Artigo só ajuda a gente a caminhar pela ciência. Ajuda a gente a progredir a sociedade. Há 10 anos, a creatina era proibida no Brasil. Hoje é permitida. Hoje é um dos suplementos alimentares mais seguros e eficientes do mundo. Há 10 anos, nós tínhamos uma outra realidade. Hoje, nós temos uma realidade estabelecida. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, amanhã, nós já temos outra realidade. Então, por isso, nós trabalhamos sempre com evidência. Agora, vamos para um negócio bacana mesmo. Protocolos de suplementação de creatina. Como, então, utilizar a creatina de uma maneira eficaz, de uma maneira segura, e que possa, com uma maior probabilidade, trazer algum benefício para você? Então, pensando em performance, pensando em desempenho, pensando em rendimento, pensando em ganho de massa muscular, nós temos aí muitos artigos que já investigaram isso. É até bastante difícil de a gente conseguir filtrar todos e direcionar qual que é a melhor posição. Por isso que, hoje, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva lança lá o Position Stand, que é o posicionamento, sobre um determinado recurso. E lá, nesse posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, existem muitas coisas interessantes sobre a creatina. Falando sobre a sua eficiência, sobre a sua segurança, e, é claro, sobre a sua saturação de creatina, sobre periodização de suplementação de creatina, a fase de manutenção, e as dosagens para cada nível de prática. Ou seja, cada nível de praticante deve ser tratado como tal. A creatina, assim como a grande maioria dos recursos ergogênicos, dos suplementos alimentares, tem as dosagens que são padrão, tem as dosagens de recomendação, limite mínimo, limite máximo, nós temos aí faixas, mas, mesmo assim, é importante que se tenha o conhecimento do indivíduo. Então, vamos lá. Seguinte, como é que a gente trabalha, então, a creatina no sentido de protocolo? Como é que a gente protocola a creatina? Como é que a gente utiliza a creatina nos seus protocolos? Vamos lá. Eu separei aqui três estratégias para você. Três estratégias bem bacanas, bem tranquilas, envolve um cálculo matemático, não tem problema nenhum, matemática é lindo, maravilhoso. Eu adoro matemática, e trago sempre exemplos aqui, bem tranquilos, para você entender. Então, vamos lá. Olha só. Três estratégias de como nós podemos utilizar a creatina. Elas, claro, elas vão se conversar, essas estratégias, ser colocadas em algumas vezes, elas vão estar ao mesmo tempo, mas é importante que para fins didáticos, para que você entenda como que funciona, é importante que a gente faça essas três divisões. Fase de saturação de creatina. Fase de saturação, que a gente chama de creatin loading. Eu vou ter, então, uma saturação de creatina no meu organismo. Lembra que nós produzimos creatina de 1 a 2 gramas por dia. Isso é normal para nossas funções. Então, se a gente produz 1 a 2 gramas de creatina, nós também consumimos essa creatina. É apenas para as funções normais e para a manutenção, por exemplo, da força muscular. A saturação, por exemplo, ela acontece da seguinte forma. Nós vamos usar a estratégia de 0,3 grama por quilograma de peso corporal. Ou seja, a dose, então, é de acordo com o peso. E aqui é peso balança, peso total. Não é peso muscular, nem peso de gordura. Infelizmente, isso é uma limitação do uso da creatina. O peso é o total. Tudo bem, segue o jogo. Peso total. Então, é aquele peso que você sobe na balança. Esse peso, então, é utilizado para os protocolos de creatina. Na saturação, que é um período que dura em torno de 5 a 7 dias, então, veja, não tem um protocolo engessado. Aqui eu tenho 5 dias, 6 dias ou 7 dias. Então, já tenho 3 opções somente na saturação. Já tenho aí 3 opções. E 4 a 5 doses por dia. Então, eu tenho mais 2 opções quanto as dosagens. Só que na saturação eu tenho 6 opções. Eu tenho 5 dias, 4 doses, 5 dias, 5 doses, 6 dias, 4 doses, 6 dias, 5 doses, 7 dias, 4 doses, 7 dias, 5 doses. Só aí já tem 6. Por isso que tem muita pergunta na creatina. E se eu der essa resposta, eu também não respondo. Por que eu não respondo? Porque eu tenho 5, 6, 7, eu tenho 4, 5 doses. Então, eu preciso analisar bem o indivíduo. Eu preciso analisar a rotina do aluno. Eu preciso saber quantas refeições ele faz. Se tem capacidade de fazer 4 doses ou 5 doses. entender o indivíduo. Uma outra estratégia que vem depois da saturação é a fase de manutenção. A fase de manutenção é a fase maior, é o período maior de utilização de creatina. Como o próprio nome diz, manutenção. Onde eu vou utilizar de 3 a 7 gramas por dia. Eu posso, então, fechar a dose. Eu posso fechar, utilizar padrão Anvisa, que são 3 gramas. A Anvisa, ela sugere que seja 3 gramas por dia de ingestão de creatina, que é uma dose extremamente segura e tranquila. Mas eu tenho estudos que mostram aí doses de manutenção com 7 gramas de creatina. E em indivíduos não treinados, em indivíduos sedentários. Perfeitamente tranquilo, no organismo, conseguir metabolizar isso. Geralmente, a fase de manutenção, ela dura em torno de 3 semanas a 1 mês. Mais ou menos é esse. Esse é o tempo que a gente utiliza. O protocolo de creatina a gente utiliza em torno aí de 5, 6 semanas. É o que geralmente a gente utiliza para um bom protocolo, para conseguir ter algum resultado. Principalmente em níveis de aumento da força muscular, em aumento do volume muscular, por exemplo, quando eu faço a leitura de uma circunferência. Ou, se eu quiser algo um pouco mais detalhado, eu posso utilizar 0,05 a 0,075 grama por quilograma de peso. Calma que eu já vou mostrar exemplos na prática, para você entender isso aqui bem. É só aqui protocolo. Depois eu venho com o exemplo prático, para ficar bem claro isso aí. E a dose é de acordo com a individualidade e o objetivo do praticante. Se ele quer, por exemplo, um aumento de massa muscular, geralmente, isso também não é uma regra, nós colocamos a creatina depois do treino. Por quê? Síntese proteica. Creatina depois do treinamento, aumento da insulina, sinalização proteica, ressíntese de glicogênio, principalmente se eu tiver carboidrato junto. Creatina antes do treino melhora, por exemplo, as questões de recuperação entre séries, vamos supor, na musculação, entre a primeira e a segunda série, entre a segunda e a terceira série, entre um exercício e outro. Se eu usar a creatina antes, qual que é a intenção? É eu me recuperar melhor durante o treino, ou eu ter uma disponibilidade energética melhor para treinar. Essa é a ideia da utilização da creatina pré-treino, pós-treino, síntese proteica. Então, eu preciso entender aí qual que é o objetivo do aluno, preciso entender essa individualidade, até porque eu preciso saber o peso corporal do aluno, para que a minha estratégia seja cada vez mais certeira. E uma outra estratégia bem bacana é a periodização de creatina. É a utilização de creatina de uma forma periodizada, de uma forma programada. Também é bem interessante. O que a gente faz aqui nesse protocolo de periodização de creatina? A gente usa a creatina de acordo com a progressão do praticante. Então, é o seguinte, nesse modelinho em que eu uso a periodização de creatina, o que eu estou levando em consideração? Estou levando em consideração que o praticante vai começar o exercício físico, ou pode ser um aluno experiente que já treina, só que nunca utilizou creatina e quer otimizar os seus ganhos. Então, ele vai lá e ele entra com uma estratégia de creatina. Beleza. Entrou com uma estratégia de creatina, se é um indivíduo, por exemplo, avançado, e eu for fazer uma saturação, eu vou usar lá cinco dias, por exemplo. Depois desses cinco dias, eu vou entrar com dosagens que sejam periódicas. Ou já posso começar de cara com a periodização. Eu vou aumentando, aumentando as dosagens de creatina, conforme o aluno também progride durante os dias, durante as semanas. Isso é muito legal. Por quê? Porque o peso corporal do aluno, como é uma variável volumétrica, uma variável que se modifica rapidamente, se eu utilizar aqui no começo, por exemplo, um aluno que tenha 70 kg no começo, daqui a uma semana ele pode ter 72. Ele pode ter 74. Daqui a três semanas, uma menina que tinha 55 kg, 55 kg, pode ser que já tenha 57. Então, as dosagens podem se modificar também. Isso é uma estratégia bem legal, porque o nosso corpo se adapta, o nosso corpo se ajusta. E se se ajusta, nós também podemos ajustar as dosagens de creatina ao longo dos dias, ao longo da semana. Isso é bem interessante. Isso é muito bacana. E para isso, então, eu trago exemplos práticos, que é sempre interessante para a gente entender e visualizar isso. Um modelinho, tá, beleza, como é que funciona isso aí na prática? Então, como é que, de fato, eu entendo essa suplementação? Muito bem. Vou trazer dois exemplos. Um exemplo masculino e um exemplo feminino. Um exemplo masculino, então. Imagine que você tem um aluno aí de 70 kg de peso corporal. E esse aluno é um aluno que já pratica musculação há seis meses. Então, é um aluno que está no nível intermediário. Intermediário, querendo ir para o avançado, se continuar nesse bom ritmo, nessa boa frequência semanal. Entre quatro a seis vezes por semana. Então, um aluno aí que, se é uma semana um pouco mais corrida, treina quatro vezes. Se consegue organizar bem a sua semana, consegue treinar seis vezes na semana, por exemplo, é só para fins de raciocínio. E aí eu tenho esse aluno que treina às 20 horas. Então, o treinamento desse aluno é às 8 horas da noite. Vamos supor que é um aluno que trabalhe das 8 às 12, das 14 às 18, sai do trabalho, vai fazer uma sua refeição e vai treinar às 8, e depois volta para casa e vai para as suas últimas atividades e depois vai descansar. Muito bem. Como nós poderíamos entrar com um protocolo de creatina para um aluno que quer hipertrofia, quer aumentar sua massa muscular, está conseguindo agora melhorar sua alimentação, está conseguindo melhorar o treino e quer, então, um uso de creatina para otimizar a performance, otimizar, então, os ganhos de massa muscular. Olha só. Eu vou trabalhar aqui com a saturação, então. Beleza? Então, o aluno vai chegar para mim. Vamos organizar toda a estratégia alimentar dele, vamos ver a rotina desse aluno, vamos entender como que esse aluno, então, ele consegue fazer o uso da creatina. Porque antes de se iniciar alguma coisa, é importante saber se o aluno vai conseguir manter. Isso serve para tudo na vida, na verdade. Só entra em alguma coisa se você vai conseguir manter aquilo. Só compre uma casa que vale um milhão de reais se você conseguir manter aquela casa depois. Você só compre um carro de 500 mil reais se você conseguir manter o carro depois. Só vá fazer o uso de um suplemento alimentar, uma estratégia, se você conseguir manter isso depois, por meio da alimentação, por meio do treinamento. É muito importante isso. Bom, saturação. Olha só. 21 gramas de segunda a sexta-feira. Meu Deus, de onde que saiu esse 21 gramas? 21 gramas saiu da multiplicação de 0,3 grama por quilograma de peso vezes o peso do aluno, que é 70. Eu peguei 70 e multipliquei por 0,3. 3 vezes 70 é 210. Então, 0,3 vezes 70 é 21 gramas. 21 gramas é a quantidade total de creatina que esse aluno de 70 quilogramas que vai fazer uma saturação deve consumir. Por via de regra, é isso. 21 gramas. E o seguinte, eu vou utilizar de segunda a sexta-feira. Isso corrobora com a literatura? Corrobora. A literatura fala que é de 5 a 7 dias. Então, aqui eu vou utilizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechou? 5 dias. E aí eu vou repartir essas doses em 4. É um aluno que consegue estar em casa de manhã, tomando café da manhã, consegue fazer um lanche no seu trabalho. Então, a gente já aproveita lá e já faz uma ingestão de creatina e a gente utiliza o momento do treino. Antes do treino e depois do treino. E já utiliza esse princípio aqui fisiológico para melhorar o treinamento. Antes, justamente para melhorar, por exemplo, a performance, o rendimento, o desempenho do aluno e depois para sinalizar crescimento muscular. Olha que interessante. Aí pega 21, divide por 4, vai dar em torno de 5 gramas, vai ser uma dose de 6 e 3 doses de 5 gramas. Fechou. Segunda a sexta-feira, fechou. E a partir do sexto dia, nessa estratégia, a gente entra então com a dose de manutenção. A dose de manutenção, por exemplo, no sábado já entra com 5 gramas. 5 gramas todos os dias. E aqui, por exemplo, eu posso optar para que ele faça por mais 25 dias, para fechar 30 dias, por exemplo. Uma dose única depois do treino. Ah, mas e em dias de não treino? O que eu faço? Em dias de não treino, você também consome creatina, preferencialmente junto com carboidrato. Então, se, por exemplo, no sábado, no primeiro dia de manutenção desse aluno, em nosso exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o aluno fez saturação. Aí no sábado, não deu para treinar. Não conseguiu treinar, teve algum problema, alguma situação, enfim. Trocou o treino, está um pouco mais cansado, um pouco mais dolorido. Deixou o sábado para descansar. O que ele tem que fazer? Esquecer do mundo? Esquecer da queratina? Não, ele precisa fazer uma dose. Ele precisa fazer, então, uma dosagem de 5 gramas em alguma hora do seu dia. A sugestão é que seja preferencialmente com carboidrato. Então, a gente aproveita até mesmo uma refeição para isso. E, se possível, que seja no mesmo horário do treinamento, que envolve o treinamento. Se o aluno treina às 20 horas, vai começar o treinamento, por exemplo, às 20 horas, então, entre 19 e 21 horas, pressupondo que esse aluno tenha, por exemplo, uma hora de treinamento, desde o chegar até o sair da academia, ou do atendimento do personal trainer. Então, entre 19 e 21 horas, seria um horário bem interessante para essa dose, nesse exemplo hipotético, em dias de não treino. E assim segue até o final do protocolo que foi estabelecido. Geralmente, mais 25 dias para fechar 30, ou até mesmo mais 7 dias depois, ou até mesmo 14 dias depois para fechar 6 semanas. Agora, o seguinte, vamos ver um exemplo feminino. Um exemplo feminino. Trazendo agora aqui para a tela um exemplo de uma mulher, 59 kg de peso corporal, pratica musculação há 8 meses. Então, é uma aluna que já tem uma boa experiência. Então, beleza. Vamos usar esse exemplo hipotético aí. Chegou uma menina, uma mulher, 59 kg de peso corporal, treina de 4 a 5 vezes por semana. Sábado e domingo, por exemplo, não treina. Não tem jeito. Raramente, muito raramente, consegue treinar sábado e domingo. Quando consegue treinar, faz algo um pouco mais diferente. Não musculação, faz algo um pouco mais diferente. Vamos pensar que uma pessoa tem essa rotina. O treino desta mulher é às 10 horas da manhã. Então, agora, a gente muda totalmente a realidade, né? A gente muda aí do feminino para o masculino, muda o peso corporal, muda também um pouco a questão da prática em tempo, a frequência, 4 a 5, e o treinamento às 10 horas da manhã. Muito bem. Vamos lá. O que eu vou utilizar de estratégia aqui? Eu posso utilizar a saturação? Posso. Posso fazer saturação com essa menina aí de 59 kg, de 5 a 7 dias, 0,3 kg por kg de peso? Posso. Posso fazer fase de manutenção depois de 3 a 7 gramas fechadinho? Posso fazer isso? Só que posso utilizar o cálculo de 0,05 a 0,075 g por kg de peso? Claro. Essa literatura dá suporte para você. Utilize a estratégia que seja mais adequado para o aluno. Por isso que não tem melhor ou pior. O que existe é adequado. Então, é o seguinte. Vamos imaginar uma estratégia aqui de periodização de creatina, que é muito bom para mulheres. Mulheres tendem a não ser tão responsivas à fase de saturação. Tendem. Tendência. Não é regra. Tendência não é regra porque eu preciso ver, de fato, como é que é a rotina alimentar dessa menina. Eu preciso saber também como é que é a rotina de trabalho. Eu preciso saber a rotina familiar. Se essa mulher é casada, se essa mulher é solteira, se essa mulher tem filho, filha ou não. Ou cuida do pai, cuida da mãe, cuida do avô, cuida da avó. Preciso saber tudo isso. Quanto mais informações você tiver do seu aluno, melhor. Mas eu vou optar aqui, por exemplo, o raciocínio aqui da live, uma periodização. Olha que bacana isso aqui. Uma periodização partindo do pressuposto de 3 a 7 gramas por dia, como se fosse uma dose de manutenção. Só que eu vou trabalhar semana a semana, aumentando gradativamente a dosagem de creatina, pressupondo que essa mulher vai aumentar o peso corporal. Se ela quer hipertrofia, é esperado que se tenha um pouquinho de aumento de peso corporal. Não sei o que segure muito a dieta para que exista perda de gordura e o peso ficar 59. Mas vamos imaginar que o objetivo seja ganhar um quilinho ou outro aí, até mesmo para aparecer uma melhor definição muscular. E claro, se a gente tem redução de gordura corporal, beleza, fechou. Mas enfim, não vamos falar de composição corporal, vamos falar de creatina. Olha só o que eu fiz aqui. 0,05 a 0,075 grama por kg de peso corporal. O que eu fiz? Eu comecei com 0,05, multipliquei por 59, vai dar 3 gramas, vai dar um pouquinho menos, mas arredondando para cima, 3 gramas. Então a gente entra com a dose eficaz, a dose segura, a dose tranquila. 3 gramas após o treinamento. Se o objetivo é síntese proteica, se o objetivo é ganho de massa muscular, a gente pode fazer isso aí. Na primeira semana, nos primeiros 7 dias, 3 gramas após o treino. 3 gramas após o treinamento. Na segunda semana, quando começar a segunda semana, a gente aumenta meio grama. 3,5 gramas após o treinamento. Então perceba que teve uma modificação nesse período de tempo, só que ainda está dentro de 0,05 a 0,075. Eu só aumentei um pouquinho, mas trabalhei ainda com o peso de 59. Por isso que é interessante, porque se essa aluna ganha, por exemplo, meio quilo em 7 dias, se aumenta meio quilo em 7 dias, esse 3,5 aqui, quando a gente faz a divisão por 59, vai dar um número menor. Se for 3,5 dividido por 59,5, o valor vai ser menor do que 3,5 dividido por 59. O que vai ser menor? A gramagem por quilograma de peso, mas ainda assim vai estar aí dentro dessa faixa. Por isso que é legal fazer periodização de creatina, porque você acaba utilizando o ajuste da dosagem ao longo dos dias. Na terceira semana, começou a terceira semana, eu aumento para 4. E na quarta semana, eu aumento para 4,5 gramas por quilograma de peso corporal. Ou seja, uma suplementação que começou com 3 gramas, finalizou com 4,5. 50% a mais de utilização de creatina em 4 semanas. E aí, a gente pode depois fazer uma interrupção para ver como é que o corpo se adapta e depois voltar a uma outra estratégia, a uma nova estratégia. Eu poderia fazer inúmeras opções. Se o peso alterar, eu faço ajuste da dose de acordo com o peso atual do aluno. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer uma saturação aqui na primeira semana e depois na segunda, na terceira e na quarta, eu fazer o que eu fiz aqui. Ou seja, finge que essa primeira semana aqui não é dessa forma e coloque uma fase de saturação. Coloque lá 0,3 por quilograma de peso corporal. Da mesma forma aqui, como no exemplo anterior, a gente utiliza que em dias de não treino, mantenha a dose junto com o carbo no mesmo horário do treinamento. Então, vamos supor que num domingo, que essa aluna não treine, domingo é sagrado. Não, domingo, professor, professora, não vou treinar. Acabou, eu vou ficar em casa, vou descansar. Tudo bem. Às 10 horas da manhã, que geralmente coincide com o café da manhã de algumas pessoas ou algum lanche no meio da manhã para quem acorda um pouco mais cedo. Ótimo. Vai lá e faz uma ingestão da dose correspondente à semana. Se for na semana 1, 3 gramas de creatina, ali por volta das 9 até as 11 horas da manhã, que é o horário que geralmente coincide com o treinamento dessa aluna nesse exemplo. Portanto, existem diversas estratégias do uso de creatina. Agora, para para pensar que não existe uma receita de bolo, não existe algo pronto. O que existe são diretrizes e o que existe são protocolos. A partir do momento que nós temos protocolos, nós temos diretrizes, nós pegamos esses protocolos, essas diretrizes e adequamos a realidade do aluno. E essa realidade do aluno é o que vai ditar, de fato, se esse protocolo vai ou não ser benéfico para tal situação. É assim que funciona a utilização de creatina. Um recurso ergogênico fantástico, um recurso ergogênico que promove aumento da massa muscular, aumento da potência, aumento da força, aumento da resistência, entre outras capacidades. É importante falar, antes que eu me despeça de vocês, que a creatina também tem sido investigada bastante, principalmente nas populações com mais idade, como, por exemplo, os nossos queridos maravilhosos idosos. A creatina é um recurso muito importante para a manutenção da massa muscular e da força, tanto em atletas de performance que visam rendimento, quanto pessoas recreativas, como a grande maioria da população que hoje está no exercício físico, que querem melhorar um pouco o seu corpo e querem ganhar um pouco de massa muscular. Enfim, coisas que estão mais voltadas com a saúde, com a estética, com a qualidade de vida. Mas também temos as populações ditas especiais. Essas populações, nós também temos bastante estudo já mostrando os efeitos positivos do uso de creatina. Beleza? Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe no chat. Eu deixo uma mensagem final aqui na minha apresentação. Agradeço muito a participação de todos vocês. Ela é uma adaptação do professor Mário Sérgio Cortella, de um monge do século V, que dizia o seguinte, que há três caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. Ou seja, ensinar o que se sabe, generosidade intelectual, praticar o que se ensina, coerência ética, perguntar o que se ignora, humildade intelectual. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. O Nilmar, boa noite, Nilmar. Quanto tempo de um ciclo para outro? Boa pergunta. Essa pergunta é bastante feita, né? Quanto tempo de um ciclo para outro? Isso depende de vários aspectos. Entre os principais são quais? O tempo de treinamento do aluno, por quanto tempo ele fez o ciclo anterior, e qual foi a estratégia do ciclo utilizado. E tem mais uma coisa importante aí vinculada com essa questão do tempo, de parada para o tempo de retomada, que é a alimentação. Se é um indivíduo que, por exemplo, ele tem uma alimentação com carne vermelha, com peixe, ou seja, que ele é carnívoro de fato, você pode esperar um tempo maior aí, até de 60 dias. Geralmente, a interrupção a gente faz 30 a 60 dias, ou seja, entre um mês e dois meses. A gente, para não errar, foi o Nilmar que perguntou, né? Nilmar, para não errar, faz o seguinte, dá o tempo de parada igual ao tempo do protocolo. Vamos supor, lembra que ali eu dei o exemplo do masculino, que foi 30 dias, certo? 5 dias de saturação, 25 de manutenção. Foram 30 dias, fechou? 30 dias foi protocolo? Interrompe 30. Da menina ali foram 28 dias, 4 semanas, beleza? 7 dias cada semana foram 28 dias. Interrompe 28 dias. Então, existe essa regrinha aí, que não é que é uma regra, né? É uma sugestão para o cara não errar, beleza? Para ficar show de bola. Tem outra pergunta aqui, Graciene Cardoso. Boa noite, Graciene. Esses protocolos independem da idade da pessoa? Independe da idade da pessoa. Essa é uma das limitações também, tá, Graciene? É, só que o seguinte, se você ler a diretriz da Sociedade Internacional de Educação Esportiva, de Credo 2017, lá na diretriz ele coloca o seguinte, ele coloca aqui, idosos ou pacientes frágeis, que eles falam de fragile lá, pessoas muito frágeis podem chegar a uma dosagem de 0,8 por kg de peso corporal, ou seja, quase 3 vezes o protocolo de saturação. Em alguns casos, 10 gramas por dia e fim de papo. Então, a priori, sim, tá, Graciene? A priori, sim, independe da idade da pessoa, porém, eu preciso ver a condição dela. Então, posso fazer uma saturação com um idoso de 65 anos com 0,3 e utilizar tudo igual? Sim, posso. Mas se for um idoso que já tem uma sarcopenia estabelecida, uma osteopenia estabelecida, aí quem sabe é bom ter um médico, se não tiver, nutricionista, e aí a gente pode chegar ali, por exemplo, a um 0,7, 0,8 grama por kg de peso para esse caso aí. Tiago Araújo, boa noite, Tiago. Saturação é efetiva a longo prazo? A saturação, ela é questionada. Por quê? Porque a saturação, ela parece funcionar melhor em algumas condições. Exemplo, atletas de alta performance, ou, por exemplo, em situações que tem uma alta demanda energética. Como é o caso de jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de rugby, que é muito estudado nas gringas, né? Os jogadores de rugby, jogadores de futebol americano. Esse tipo de situação acabam necessitando da saturação, não para o aumento da massa muscular, mas a saturação para o aumento da performance. Por isso que eu trouxe o tema da live com esse de performance e hipertrofia. Por exemplo, no meu caso, tenho tantos anos, não vou falar a sua idade porque é deselegante, tá, Graciane? E treino há 10 anos, isso. O teu caso, por exemplo, se você nunca utilizou creatina, tá? E, claro, é interessante a gente fazer uma avaliação, por exemplo, fazer uma avaliação antropométrica, até mesmo para identificar o teu somatotipo, né? Para ver se você é uma pessoa que tem tendência a engordar, ou tendência a ganhar massa muscular. Uma boa estratégia para você é a periodização, como eu mostrei ali no exemplinho. começar com doses seguras, eficazes e básicas, né? As doses que a gente chama de dose chão, né? Dose pé. E depois você vai aumentando gradativamente isso. Para ganho de potência, o ideal é consumir a creatina antes do treino? Perfeito, Ana. Primeiro, boa noite, né, Ana? Não sei se eu te dei boa noite aí. Ana, isso mesmo, cara. Pegou a ideia. Pegou a ideia porque tu pegou a diferença entre a potência, que a potência é uma capacidade motora, que é a junção de força com velocidade. Só pensar num golpe de luta, fica bem fácil para entender, né? Um golpe, por exemplo, um chute, numa luta que permite chute, num soco, como por exemplo, num box, você vai dar um soco muito forte, um chute muito forte, só que com velocidade, potência. Como a potência é uma capacidade, que ela é bastante neural e precisa de uma energia imediata, a creatina antes do treino é muito interessante. Porque ela vai promover duas coisas. Primeiro lugar, ela vai promover que você consiga uma recuperação entre os estímulos de uma forma mais efetiva, ou que aquele estímulo seja mais potente. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que você precisa fazer dois sprints a 20 km por hora. Dois sprints a 20 km por hora. Se você der um intervalo de um minuto entre os dois sprints, e você tem, por exemplo, estratégia de creatina na sua rotina alimentar, o que vai acontecer, por exemplo, nesse mecanismo dos sprints? Das duas, uma. Ou até mesmo as duas, se for possível, né? Você vai conseguir aumentar a velocidade do sprint, ou seja, aumentar a força desenvolvida, ou diminuir a recuperação entre os sprints. Lembra que eu falei que é um minuto? Pode ser que em 50 segundos você já esteja pronta. Entendeu? Ou até mesmo uma outra coisa que é investigada, que é o tempo que você continua correndo aquele sprint, que daí é volume de trabalho. Mas basicamente vai melhorar o quê? A potência, o vigor do estímulo, pela velocidade, nesse caso, nesse exemplo, ou o tempo de recuperação, por causa de recintes de ATP. Alguma pergunta a mais aí, galera? Cara, sim. Aí é o seguinte, ó, Graciene, se você tomava 3 gramas e já ganhou força também, ótimo, porque os primeiros ganhos são força. Certo? Por isso que a dose de 3 gramas é a dose padrão, é a dose baixa, porque já aumenta a força muscular. E a força muscular é uma das capacidades vinculadas com a saúde. Nós temos uma estrelinha, tá? Imagine uma estrela no céu. A estrela tem 5 pontas. Nós temos uma estrela de excelência. Estrela de excelência do American College. O que significa isso? Essa estrela de excelência preconiza que a junção de 5 potencialidades suas promove uma maior longevidade, uma maior saúde. Exemplo. Força, resistência muscular, resistência aeróbica, condicionamento, a flexibilidade e a composição corporal. Então, por isso, né, a força acaba entrando bem. Geralmente, vejo pessoas fazendo saturação de 15 a 20 gramas por 5 dias. Isso. Isso seria efetivo por mais de... Ah, tá. E aproveitando... Já que líquia cafeína atrapalha a creatina. Ah, tá. Então, vamos por partes, cara. Entendi, Tiago. Beleza. A saturação, ela não se mostra efetiva por esse período de tempo. A não ser, tá? Que seja um atleta de extrema performance ou um atleta muito pesado. E daí as dosagens, elas já vão ser mais altas. Entendeu? Nós temos estudos que fazem dosagens padrão de 10 gramas. Um pouquinho menor dessa que você mostrou aí. Certo? E a saturação de 15 a 20 gramas, ela é padrão porque, geralmente, nós temos o corpo humano na faixa de 70 quilos. Essa é a média trabalhada pra tudo, inclusive. Já percebeu que nos elevadores, você tá escrito assim, ó. Capacidade do elevador, 420 quilogramas ou 6 pessoas. Aquele elevador tá contando que toda pessoa tem 70 quilos. Entendeu? Então, 70 quilogramas, ele é padrão. Por isso que 15 a 20 vai ficar aí nessa faixa aí. Então, não tem comprovação efetiva não, tá, Tiago? E aproveitando, já que lia a cafeína atrapalha a creatina, em primeiro lugar, respondendo a pergunta, tá? Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo aqui sobre cafeína, tá? É o primeiro vídeo numa playlist de nutrição esportiva sobre cafeína e exercício físico. Suplementação de cafeína. Beleza? Eu mostro as dosagens lá. A cafeína, ela não atrapalha os efeitos da creatina. Inclusive, se você souber utilizar as duas muito bem, você tem uma potencialidade. Por quê? Porque a cafeína, ela interfere no sistema nervoso central e a creatina interfere no sistema músculo esquelético. E o seguinte, quem é que faz a força? É o teu cérebro ou é o teu músculo? Quem faz a força, é o teu cérebro ou é o teu músculo? Quem faz a força, é o teu cérebro. O músculo responde a essa força. Então, se eu tenho um recurso como a cafeína que potencializa o meu sistema nervoso, que é o que faz a força, e eu tenho um outro que potencializa, por exemplo, a minha contração muscular que responde a força, que é a creatina, na verdade, os dois, se bem utilizados, eles são potentes, eles se potencializam. Beleza? Mas, claro, tem estratégias que se você utilizar elas, nós temos aí o que a gente chama de blunted, a gente chama aí de inibição. inibição do efeito da outra. Beleza? Mas, bem utilizado, é uma excelente estratégia, principalmente quem faz treinamento concorrente, tá, Tiago? Por exemplo, aeróbio e força não na mesma sessão, pode ser na mesma sessão, ou em sessão distinta, né? Por exemplo, segundo um treino, terceiro outro treino, com modelos diferentes. Respondido? Beleza, galera? O que mais aí? Fechou então? Galera, um abraço a todos, vou encerrar a transmissão, fiquem bem, tudo de bom, e obrigado mais uma vez pela presença. Valeu! Tchau! Tchau!